Chegou a hora da verdade. O que você achou do lanche, André? Eu acho que eu comi tanto, que eu não sei se eu quero falar mais sobre isso. Eu tô com preguicinha de falar, gente. Mas, por isso que eu trouxe a nossa especialista pra falar o que eu não quero mais falar. Que lindo. Gente, eu só tenho coisas boas pra dizer desse lanche. Eu adorei. Vamos começar no começo? Sempre. O pão. O pão é fantástico. O pão, o pão. De verdade, pra começar, o McDonald's me surpreendeu. Eu sou, né? Eu tava todo mundo tenso aqui do que eu ia falar, se eu ia falar mal. Não vou falar mal, gente. O lanche tá incrível. Primeiro que, olha só, esse bacon suculento. 4 milímetros de bacon, gente. É quase um porco que tem aqui dentro. Mas é coisa boa, porque eu amo bacon. Aí depois, o hambúrguer. Eu achei uma carne super suculenta. Onde tem um tempero especial, que foi feito especialmente pra esse lanche, que eu adorei. Ele é temperado, tem uns temperos bem condimentado mesmo. Então, adorei. Achei super gostoso. O cheddar branco. Ai, que delicadeza. Ficou muito, muito, muito gostoso mesmo. E aí depois tem, ai meu Deus, a cebola. A cebola, na verdade, eu tenho uma reclamação da cebola. Tem pouca cebola. Podia ter muito mais, porque ela é tão boa, tão boa, que podia ter colocado mais cebola. E ela é legal assim, que na verdade a cebola, ela é discreta. E aí, quando você vai comendo, quando eu peguei o lanche, eu ainda falei, uai, o meu não veio cebola. Mas não, daí eu senti. Eu fui dando a primeira... A primeira mordida não veio cebola, a segunda já veio, eu senti aquele sabor. E tem uma leve crocância, assim, nela, que ficou muito, muito gostoso. Ficou especial o lanche. Ficou super delicado. E aí o molho barbecue, que tem aquele apimentadinho que tem mesmo do barbecue, do McDonald's, que eu acho muito gostoso. Eu acho ele suave também. Eu adoro barbecue. E existem alguns no mercado que eu acho ele forte, que ele tem aquela sensação de tomate. E o do McDonald's não. Ele é gostoso, ele é suave. E também tem um condimento também dele, essa pimentinha que ficou especial, que fez toda a diferença pro lanche. Então, a minha nota pro McDonald's é... Eu não tô fazendo med nem... Não, não é. Ele me surpreendeu mesmo. Vale a pena, venham conhecer essa linha que é Signature, que são os lanches gourmet do McDonald's. Então, vem aqui, vale a pena. Vale a caloria, viu? E nada mais justo, depois que você conhecer esse lanche aqui, passar no portal Meon, pra poder saber mais sobre todo esse dia, toda essa tarde de degustação. www.meon.com.br André Fressan, Fernanda Ferreira, e a gente dá um tchau pra vocês e a gente fica pra próxima.